Música Salve, salve pessoal, tudo bem? Sexta-feira, sextou, sextou, Caio Esteves. Sextou, sextou. Tudo bem? Beleza? Tudo certo. Caio Esteves, senhoras e senhores. Tudo bom, Marião? Tudo certo ou não? Boa tarde, galera de casa aí, tudo certo, graças a Deus. Maravilha, mano, é isso aí. Vamos que vamos. E essa semana, hoje, a gente vai mostrar os vídeos da semana, de como o pessoal tem feito para se divertir em casa. Chegou o dia. Chegou o dia. A gente tem notícias do Corinthians, do Palmeiras e um fato, no mínimo, curioso. Ô, Ronan, já procura um bate-bumbo aí. Já procura uma música do terreiro da mãe Joana. Tem que ir para não chorar. É, já procura uma música de terreiro aí, ô, Ronan. Esse foi bom. Nossa, essa... E envolve futebol. Aguenta aí que você vai entender o que a gente está falando para você. E, claro, SBT Zap, né? 18-991-43-7891. Vamos começar? Com uma revelação um pouco surpreendente. O camisa 10 do Atlético Mineiro, o Cazares, o Juan Cazares, diz que deseja jogar no timão, no Corinthians. É. O meio equatoriano de 28 anos, deu uma entrevista para o canal Del Football, emissora de televisão do Equador, e revelou que, quando foi perguntado, sobre atuar no Corinthians. E ele disse, sim. É uma equipe muito grande do Brasil, uma equipe muito forte e Flamengo e Corinthians são os times mais poderosos do Brasil. Como que eu não vou gostar de vestir a camisa de uma equipe tão grande? O jogador vive em estado de ódio e amor. Amor e ódio com a torcida do Galo e tem contrato até agora, ao fim do ano. Caso não negocie com o time de Minas, ele vai poder assinar um pré-contrato já no mês de junho e chegar aí sem custos a qualquer clube. Lembrando que o Corinthians já demonstrou interesse no atleta. É. Caio Esteves. É, um bom jogador. Declaração normal, eu acho normal. Um jogador falar que jogaria no Flamengo, no Corinthians, no São Paulo, no Palmeiras. São clubes grandes e não que o Galo também não seja, mas se você colocar aqui no eixo aqui Rio-São Paulo, você tem uma visibilidade maior. É tudo mais potencializado, né? Até o Fernando Pras falou pra gente essa semana, que é assim, na comparação que ele fez com os clubes do Nordeste. O problema do Casares é a questão física, né? Se o Casares estiver bem fisicamente, é um baita jogador, batedor de falta, dá muita assistência. Só que em vários momentos no Galo ele teve problemas físicos, de estar acima do peso, de não jogar muitos minutos. Então eu acho que... Problemas com o domínio. Exatamente. Além da questão comportamental também. Com a diretoria ele já teve problemas. E olhando pro time do Corinthians hoje, só se mudar a posição do Lamp para ele jogar, se ele chegasse. Então... Mas eu acho que é uma peça interessante. Acho que no Corinthians seria uma peça boa pra ajudar. Mas pra mim é uma declaração comum. Uma declaração normal de um jogador que tem vontade de jogar em um clube de grande expressão no Brasil, né? Boa. Bom, você que assistiu a nossa entrevista com o Fernando Pras e é fã do atleta, vai ter uma oportunidade única. Ele vai leiloar três relíquias da sua carreira com o objetivo de ajudar famílias carentes que estão sofrendo por consequências da Covid-19. Serão três leilões, um por dia, no Instagram oficial do goleiro. Certo? O primeiro item vai ser a camisa do Palmeiras, que ele enquadrou, que o jogador recebeu durante a coletiva de imprensa da despedida do clube. Esse leilão acontece na segunda-feira, a partir do meio-dia, e você pode dar os lances até o meio-dia do dia seguinte. Em seguida, vai ser leiloada a camisa que o goleiro usou no jogo de número 200 pelo Vasco da Gama. A camisa também tem a referência da despedida dia de Mundo dos Gramados, que ocorreu na mesma partida. O leilão começa também ao meio-dia de terça e vai até o meio-dia de quarta. E a terceira camisa, que vai ser leiloada entre quarta e quinta, é a da Seleção Brasileira, que ele foi campeão, campeão olímpico, em 2016. Para mais informações, é só você seguir o goleiro lá no Instagram, arroba Fernando Pras oficial. Não tem dois Fs, não tem dois Ss, nada. É Fernando Pras com dois Ss oficial. Também está lá aparecendo aí na tela para vocês, para vocês seguirem aí o Fernando Pras, tá bom? Boa iniciativa, né, cara? É, e ele já estava ajudando empresários menores, né? É legal a gente ressaltar isso. Ele lançou, logo quando começou o isolamento social, ele falou, vamos ajudar as empresas menores, vamos divulgar as empresas, as lojas aqui no meu Instagram. Então o pessoal manda para ele o contato, manda para ele algum bannerzinho e ele coloca todo dia uma empresa da região ali para o pessoal ajudar, realmente que os comerciantes que estão mais necessitados. E como já não bastassem os problemas causados pela pandemia, agora o Alviverde, o Palmeiras vai ter mais um pepino para descascar, vai ter que resolver isso aí. O Atlético Nacional da Colômbia publicou no site oficial que teve uma decisão favorável da FIFA na reclamação contra o Alviverde pelo não pagamento de 30% dos direitos econômicos do Borja, dá mais ou menos aí R$ 16.200.000. De acordo com o Atlético Nacional, o Verdão tem 45 dias para quitar a dívida. Caso o valor não seja pago, podem ser impedidos de registrar novos atletas, assim como teve o caso do Chelsea, se eu não me engano. O Palmeiras ainda deve recorrer aí à corte arbitral que, segundo aí o Borja, teve 70% dos direitos econômicos comprados por cerca de R$ 33 milhões na época e em fevereiro de 2017 foi isso. No contrato, ficou estabelecido que o Verdão poderia comprar aí a parte restante caso o Borja não fosse negociado até agosto de 2019. Por isso, o clube brasileiro entende que não precisa pagar o restante. O atacante colombiano está emprestado ao Júnior Barranquilla, também da Colômbia. É, é uma polêmica, tem que analisar contrato, é difícil a gente comentar quem está certo e quem está errado, né? Vai depender do que foi assinado. Então, é preciso analisar os departamentos jurídicos dos dois clubes estão analisando essa situação, mas se o Palmeiras tiver que pagar, eu acho que não tem muito para onde correr, né, Mário? É um investimento que o Palmeiras fez, que já é claro que não foi um bom investimento, não trouxe o retorno que o Palmeiras queria, o Palmeiras até emprestou o jogador e aí agora tem essa situação de poder desembolsar um valor aí que é considerável, né? A gente fala que o Palmeiras é rico, o Palmeiras tem dinheiro, mas o Palmeiras ele tem contas e a serem equilibradas, né? Então, você olha esse valor aí, é um valor que faz falta. Vamos para o zap? Vamos lá? Vamos para o WhatsApp, senhoras e senhores? Põe na tela, Rafael. Paula Martinelli. Oi, Mário, meu príncipe. O que que é isso? Ô, louco, Paula. Príncipe do é, mano. Meu príncipe, pode pôr a música da Alcione. Olá, Mário, meu príncipe. Caraca, moleque. Meu príncipe do é, meu príncipe. Oi, Caio, seus lindos, assistindo vocês. Põe a foto da Paula Martinelli aí. Põe a foto. É, Paula. O que que é isso, hein? Ô, louco. Foi demais, hein? Príncipe do é, meu não foi maluco. A galanha, aí sim, hein? Boa, boa. Paulinha, Paulinha é meu ouvinte no rádio também. Parceira nosso, boa demais. O Johnny de Oswaldo Cruz. Vocês acham que o Corinthians, quando retornar ao futebol, vai estar na mesma fase de antes? Ou já iniciaram dando o volto por cima? Rapaz, acho que todo mundo é uma incógnita, né, Caio? É, mas eu acho que no caso do Corinthians foi bom essa paralisação, porque o Corinthians estava ali com a corda no pescoço, né? Isso não significa que vai classificar para a fase do Paulista, tá? Ainda está muito difícil para o Corinthians, mas eu acho que ajuda essa paralisação. Vamos para o break? A gente volta já, já. Tomar uma aguinha aqui. Caio também. Vamos que vamos. Aguenta aí, a gente volta já. Epa, rei! Meu Deus! Onde você arrumou isso, né? Ontem foi dia de São Jorge, hein, Brasil? Põe o ponto aí. Acredite se quiser. Você sabe aquela frase, se Macumba ganhasse jogo, o Campeonato Baiano acabaria empatado, né? Essa é ótima. Essa é ótima. E isso aí vem lá do gigantesco João Saldanha. Pois é. Cunha música ou não? Cunha música ou não? Reginaldo Miller Pádua para ajudar aí na luta contra o rebaixamento pelos serviços. Foram cobrados 10 mil reais, mas o clube só pagou 6 conto. O Babador e o Ixá. É. Foram divididos em três parcelas, Macumba. Os 4 mil reais que faltam ainda não foram pagos ao responsável pelo trabalho. Então ele vai receber depois que não cair. É isso? Os pagamentos ao pai de Santos foram autorizados pelo Beneci Queiroz, chefe de departamento técnico do clube, que confirmou o fato e disse que fez por um pedido de Zezé Perrella. O pai de Santos também confirma que foi procurado pelo Zezé Perrella, mas falta o pagamento restante da quantia. O ex-dirigente disse que desconhece o fato. Se não pagar o pai de Santos, ele vai fazer um trabalho inverso. Exato. É perigoso. Não, eu tô falando sério. Eu sei, eu tô falando também. É perigoso. É sério. É, vá doido! E agora? E o Cruzeiro ano que vem? Espera um pouquinho, Caio. Põe a música pro Caio falar. E o Cruzeiro ano que vem é ano de centenário. Quem torce pra qualquer time do Brasil da primeira divisão, imagino que esteja preocupado com a situação de 2020, o que vai acontecer com o futebol. Mas imagina pro torcedor do Cruzeiro. Se você torce pro Cruzeiro, imagina a sua situação. Eu me solidarizo, porque ano que vem é ano de centenário. Você não sabe se o time vai estar na primeira divisão. O time pode passar o centenário na segunda divisão. Então, eu acho que esse reflexo da questão do Pai de Santo é só um reflexo de como acabaram com o Cruzeiro. A coisa tá feia. Foi uma situação, é um absurdo o que fizeram com o Cruzeiro. O Cruzeiro que tá patrocinado pela fornecedora de material esportivo não ganha nada. Um time gigante de Minas. É um absurdo isso, né? É um absurdo o que acontece. No Cruzeiro não dá pra... Não tem explicação. E no clima... Põe, Ronan. Põe o clima. Zé Gurupá, de São José do Rio Preto. Aquele abraço pra você. Bate o bumbo que já cestou, hein, filho? Boa, aí sim. É tio do Rafa. Ah, é? Aí sim. Bom, vamos para os vídeos. Vamos pôr na tela aqui. Vamos para os vídeos aqui, ó. O primeiro vídeo de hoje é do Rafael Macario. Ele é de Rio Preto, mas tá no rancho. Ele é solteiro. Vamos ver o que ele mandou pra gente. Põe aí, o Macario. Boa, boa. Essa erguidinha é do Robinho. Essa erguidinha é do Robinho. Essa característica é do Robinho. Exatamente, boa. Agora a gente vai para a DJ. É a Bárbara Labres, né? A Gabriela, nossa produtora aqui, ela é fã da Bárbara Labres. É fã, isso. Porque ela toca funk e tal. Isso. Põe a mão bem, a Bárbara. Tem gente que veio só pra ficar louco Tem gente que vai ficar querendo Hoje é fuck, hoje é hey Hey Sente a vibe, sente o pique Lança a brava, solta o bebê Solta o bebê É, tem homem que não tem essa habilidade aí, hein? Eu, pelo amor de Deus, né? A da boy ali é difícil pra caramba acertar. Boa, agora vamos pro freestyler, o freestyler francês. Aliás, ele foi campeão mundial já de freestyler. O Jordan Muni, ele tá fazendo aí... Vamos ver o que ele tá fazendo pra passar o tempo em casa. Vai, põe aí o francês. Você que falou do seu apartamento, Caio. É, aí dá pra fazer. Se eu não quebrar a televisão, não quebrar o vaso. Então vamos pro último aqui. Vamos lá, o Ralph Holloway, o garotinho inglês, ele tem oito anos. Joga no sub-9 do Charlton e também é lá da Inglaterra. E vamos ver o que ele tá fazendo no quintal de casa. Caramba. Você é louco. Tá doido. Manda os vídeos, hein? A gente tá acabando o programa. Um ótimo final de semana pra todo mundo. Se quiser ver de novo, vai lá no tela2.com.br. Beijo pra todo mundo. A gente se fala e até segunda. Boa semana. Bom fim de semana. Bom fim de semana. A CIDADE NO BRASIL